Eu posso fazer uma pergunta ao Klaus? Quantos amarelos ao vermelho já me deu e porquê? Eu particularmente, acredito que eu trabalhei em média mais ou menos uns 20 jogos já com o Abel. Dei um amarelo na final do Paulista de 21 contra o São Paulo. Acho que foi um conflito até com o Lisieiro, não foi nem relacionado ao meu trabalho. Tanto o Abel, o Carpini também tem um perfil, como a Edna citou anteriormente. Não adianta você pensar que o treinador está na missa ali, que vai ficar com um comportamento diferente do que a gente vê no futebol. Mexe com emoção, mexe com grandes investimentos. Então, ali o futebol aflora um pouco com relação às emoções. Claro que tudo tem um limite. E eu falo muito que o que eles fazem no campo de jogo, até por serem ídolos, é muito reflexo na nossa sociedade. Porque, principalmente para os jovens, para as crianças que veem alguns comportamentos que às vezes não competem com o desporto, provavelmente você vai ver esse comportamento da criança, que tem eles como ídolos em casa, ou até mesmo na escola. Então, é esse tipo de cobrança que às vezes eu procuro fazer e trabalhar preventivamente, porque a gente não chega nesse ponto. Então, vamos lá. Tchau.